This nation, rules the nation We can sound and tell the people Coming your way Amor Estamos atravessando o milênio O novo tempo está chegando A cor do sol está brilhando E a não ser é um novo dia de furia A inocência, o respeito A alegria de estar sério O bom humor e sentimentos Nós vamos levar É Deixar pra trás maus pensamentos Desequilíbrios As amarguras Viver em paz Todo momento Dentro de casa No meio da rua Se você acha impossível ter tudo E se um amor tranquilo Que tal tentar só um pouquinho Experimenta e vê no que dá Viver se dá Experimente para ver se dá Viver se dá Experimente para ver se dá Viva sempre Aproveite o momento Viver se dá Experimente para a flecidade Experimente para a flecidade Viva sempre Aproveite, aproveite, aproveite o momento Amor, estamos atravessando O milênio, o novo tempo está chegando A inocência por respeito A alegria de estar sério O bom humor e sentimentos Nós vamos levar É, deixar pra trás maus pensamentos Desequilíbrios, as amarguras Viver em paz, todo momento Dentro de casa, no meio da rua Se você acha impossível ter tudo E se um amor tranquilo Que tal tentar só um pouquinho Experimente ver no que dá Viva se dá, experimente para a flecidade Viva sempre Aproveite o momento E vê se dá, experimente para a flecidade Viva sempre Aproveite o momento Mil e uma lenda De novo milênio De novo milênio De novo milênio Mil e uma lenda De novo milênio 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 De novo milênio